Fala pessoal, aqui é Ismael da News Systems. Se você é da Paraíba, fique atento, watch out a esse comunicado. A Secretaria do Estado da Receita de Paraíba antecipou a obrigatoriedade da emissão de NFCE para empresas varejistas. Então, empresas varejistas que têm um faturamento superior a 5 milhões e 500 mil, a partir de 1º de julho de 2016, são obrigadas a emitir a NFCE, pegando o exercício 2014. Assim como empresas varejistas que têm um faturamento superior a 3 milhões e 600 mil, 1º de outubro de 2016 a obrigatoriedade. As demais empresas ficam obrigadas a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, fique atento a esses prazos, acompanhe os seus clientes, qualquer dúvida entra em contato com a News Systems, utilize o nosso integrador. E também há uma outra informação importante, que é sobre a interrupção dos ECFs. A Secretaria do Estado da Receita informou o seguinte, ficará desobrigado após 90 dias, após 6 meses do uso da NFCE, da obrigatoriedade do uso da NFCE. Então, se a empresa começou a emitir a NFCE e ficou obrigada em 1º de julho, 90 dias após 6 meses dessa data, ela vai ser obrigada a interromper o uso do seu ECF. Qualquer dúvida pessoal, entre em contato conosco, a nossa equipe está aqui pronta para te atender. Você que é nosso cliente, saiba que estamos à disposição totalmente através dos nossos canais de comunicação. E se você que ainda não é nosso cliente, utiliza o nosso integrador, fique sabendo através dos nossos consultores de venda. No link desse vídeo também vai ter um link, um post, onde a gente explica mais detalhado essas datas e você vai poder consultar ali de forma mais prática. Um grande abraço!